A Mãe de Deus 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 as sopas e algarve. Portanto, isso acaba por mostrar que a tua fé se manteve e se mantém e acaba por também por mostrar que se mais alguma vez, não prestes a jogador, mas que aconteça mais ou qualquer, voltas novamente a pedir essa ajuda. Pronto, ainda sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, a tua filha também colabora no meu trabalho, porque no fundo é tudo a mesma... Isto é tudo um só. Fora disto, a parte que toca a fazer, portanto, as sopas, que é a chamada as sopas tradicionais, sopas do Espírito Santo, é tu o teu pai que faze? Não, não, é um amigo meu que vai fazer. É que vai fazer. Um caso especial, para este caso especial. Exato. Quantas foram os alunos? É à volta de noventa pessoas. Cinquenta? Noventa. Ah, noventa pessoas. Noventa pessoas. Portanto, ainda dá? Podemos fazer, é? Dá, dá. Mas eu quero porque eu gosto na casa. Pronto, olha, espero que corra tudo muito, muito bem, com o teu beijo. É, parabéns para o teu deputado, claro. E que é um espírito só de iluminio sempre das suas patadas, porque nós temos de ter uma fé. Exatamente. E a fé tem uma força. A fé nos sobra. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O povo assuriano é essencialmente um povo religioso e com uma multi-secular fé, devolução ao Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo que foi algo que veio através dos povoadores e por intermédio de Santa Isabel. Há essa tradição de quando uma pessoa se sente aflita na vida, circunstâncias que tiveram a ver com o próprio facto de as ilhas serem volcânicas e de vez em quando tremer. Portanto, eles faziam promessas e há ainda o facto de questões ou da questão de saúde, pessoa sentir-se doente e prometer algo. Há o facto também de no tempo de guerra um pai ou uma mãe ter um filho que vai para a guerra e portanto faz uma promessa, se ele voltar, se faz com festa ao Espírito Santo. A festa consiste praticamente em matar um bezerro, coce-se a massa do vada, faz-se uma festa com vinhos amigos e tudo gratuitamente oferecido com vinho e outras coisas, etc. Vem, dita sois vós entre as mulheres, bem que é o pronto no vosso reino Jesus Cristo. Glória a Pátria do Filho, é do Espírito e sonho, se empoderar no princípio e no castigo, é do sexo e glória a mim. Muito obrigado! Regulações de Parque de Amém. A編 a Pátria do Senhor Pedro, O que é isso? 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 Amém. 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 para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos para aditamente os sacramentos da vossa vitória por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor esteja vivo Amém Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso Deus e a nossa salvação Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente É preiramente o nosso dever A nossa salvação Que sempre vos douvemos Mas com maior solenidade Neste tempo em Cristo Nossa Páscoa foi emulada Ele é o Cordeiro de Deus Pedirou-lhe caro de mim Morrendo destruí a morte E ressuscitando-lhe Estouro a vida Por isso na plenitude Da alegria pascal E os últimos homens Por toda a terra E com os anjos E todos os coros celestes Proclamam a vossa glória Cantando uma só voz Deus infinito Nós derrubámos e nos submetemos ao meu poder As viaturas, os filhos e os céus Nostra alegria, a mesa de carne e o seu ser Todos os povos sonham e vivem Mestres da esperança E nunca mais Suas histórias Suas histórias Tu és a toda Para o mesmo Onde tu estás Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Todo E professamos Tua verdade Que não vai ligar E plantou também o amor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Todo Todo Poderoso É o nosso Deus Santo 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 Santoélio Santo 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 serei entregue por Deus de igual a nove no fim da ceia tomou o caso de novo nos deu graças e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e desejo este é o caso do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faça isto em memória mistério da fé o primeiro dia da semana em vez Joaquim Sousa, Maria Evangelina e Ana Maria é quem chama-se para vós configurados com Cristo a morte com Cristo a parte na ressurreição lembrai-vos tão bem dos nossos irmãos que a adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que da vossa musicórdia partilham deste mundo admitir-vos na luz da vossa presença tente misericórdia de nós Senhor e damos a graça de participar da vida eterna como a Virgem Santa Maria Mãe de Deus São José que devem ser-vos todos os bem-aventurados ao pós e com os santos Santa Beatriz que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar-vos os vossos louvoros por Jesus Cristo vosso Filho Vosso Filho Vosso Filho Vosso Filho Vosso Filho Amém Amém. 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 O que é isso? Eu vou pegar uma camada de carro. Eu vou pegar um carro aqui. Eu vou pegar um carro aqui. Ah! Tchau! Olha isso, tá. Já pegou aqui. Tchau! Tchau. Tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado. 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 Esta mesa é em Novoro de que? É umas melas para os induções. Sim, sim. Isto foi permitido e está a ser comprido. Sim, sim. Foi permitido uma promessa da minha mulher. Sim, sim. E está a ser comprido. Ok. Muito obrigado. Obrigado. A presidência de Fim eu tenho no 김o do Novoro do A gente tem um bar всю Frida. E sim, gostei, gostei. Eu uso café. Maravilhá. Obrigado. 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 Bem, e agora vai-se levar até à mesa a sopa do Divino Espírito Santo, que é feita nos Açores com sabor especial. Só quem prova é que pode ter esse conhecimento e gostar dessa sopa. É uma sopa com carne, com repor, com batata, com pão alvo, que é espetacular. Obrigado. 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 J.M. D.R. J.M. D.R. J.M. D.R. J.M. D.R. J.M. D.R. E.R. A questão deste convívio, desta coroação? J.M. D.R. J.M. D.R. Ora, boa tarde Manel, sim, gostei. Estava tudo muito bom, tanto a sopa como a massa, alcatra, o cozido, estava tudo impecável, quero agradecer ao Roberto e à Adora o convite que nos fizeram para estar aqui hoje, estava tudo muito bom, estão de parabéns, correu tudo muito bem, estava tudo impecável e quem fez as sopas, o Paulo Sérgio e o Marco Lima, também estão de parabéns, estava tudo impecável, estava tudo muito bom mesmo e agradecer o convite e dizer que, pronto, seja tudo pela intenção de quem desejou. Sim senhor, muito obrigado aos novos. Obrigado.